Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Notícias Recentes. É meus amigos, Gustavo, o cowboy, respondeu ao Big Fone no BBB 23 na quinta-feira 9. Ele estava na área ao ar livre quando o telefone tocou e acabou colocando a si mesmo diretamente no paredão. De acordo com as regras, ele também tinha a opção de escolher um segundo participante para ser indicado e escolheu Bruno Gaga. Ambos não têm a chance de escapar do paredão através da prova bate-volta. A única maneira de sair dessa situação é vencer a prova do líder, que acontecerá na noite de quinta-feira 9. Para os espectadores do reality show, atender ao Big Fone sempre é uma aposta, que pode resultar em um benefício no jogo ou uma viagem direta ao paredão, como é o caso de Gustavo. Na semana passada, foi Tina quem atendeu ao toque do telefone e escolheu Gabriel e domiti-la para ir ao paredão. Em seguida, ela foi indicada pelo líder cara de sapato e acabou sendo eliminada. Com Gustavo e Bruno Gaga no paredão, a tensão aumenta para a noite de quinta-feira 9, quando a prova do líder acontecerá. Os dois precisam dar o seu melhor para vencer a prova e escapar da Berlinda. Mas, mesmo que alguém vença, ainda haverá uma votação para decidir quem será eliminado entre os dois participantes indicados. O BBB 23 é um programa de televisão de grande sucesso no Brasil, com milhões de espectadores acompanhando diariamente as aventuras dos participantes dentro da casa. A cada semana, a tensão aumenta e novos desafios aparecem, fazendo com que o jogo fique cada vez mais emocionante. É uma verdadeira montanha-russa de emoções para os participantes e para os espectadores. Vamos aguardar para ver o resultado da prova do líder e descobrir quem sairá do jogo na noite de quinta-feira 9. O que vocês acham disso pessoal? Deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Quero saber, já fico por aqui, até os próximos vídeos.